Olá, hoje vamos falar sobre o acidente vascular cerebral. O AVC, conhecido popularmente como derrame, é a doença que mais mata no Brasil e a principal causa de incapacidade em adultos do mundo todo. Mas o atendimento rápido e adequado pode mudar esse quadro. E para isso, todos devem ficar atentos aos primeiros sinais da doença. Será que você saberia identificá-los? Hoje a gente ensina quais são eles. Também vamos falar sobre as causas e, o mais importante, as formas de prevenir um AVC. É agora, fique com a gente. Para falar sobre o AVC, convidamos o neurologista Gabriel de Freitas, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cérebrovasculares. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Marcela? Como vai? Prazer te receber aqui. Prazer estar no seu programa. E a gente começa a falar do AVC justamente assistindo quais são os dois tipos de AVC. Vamos ver. O acidente vascular cerebral acontece quando uma área do cérebro deixa de receber o sangue rico em oxigênio trazido pelas artérias. Isso provoca a morte dos neurônios, que são as células cerebrais. Existem dois tipos de AVC. O mais comum é o AVC isquêmico, que corresponde a 80% dos casos. Nele, o sangue não consegue chegar ao cérebro por conta do entupimento de um vaso sanguíneo. A obstrução pode ser provocada por placas de gordura ou por um coágulo. Já no caso do AVC hemorrágico, responsável por 20% dos casos, a maior vilã é a hipertensão. O aumento da pressão sanguínea dilata as paredes do vaso, que enfraquecem até se romper. O rompimento do vaso também pode ser provocado por um aneurisma, causando uma hemorragia no cérebro. Tá aí, então, duas formas de AVC, né, doutor? Uma mais comum, que é o AVC isquêmico. E aí, é uma dúvida. Ele pode ser provocado, então, por placas de gordura, não é isso? Mas, então, o que isso quer dizer? Quais são os fatores de risco para que a pessoa tenha esse AVC isquêmico? Pois é, assim, na verdade, qualquer pessoa pode ter um AVC. Você pode ter pessoas jovens que tenham um AVC. Mas, geralmente, essas pessoas têm fatores de risco. E fatores de risco que nós podemos dividir em dois grupos. Fatores de risco modificáveis, que as pessoas podem controlar e, com isso, evitar um AVC. E fatores de risco não modificáveis, que, infelizmente, as pessoas não podem controlar. Seriam o quê? Questões genéticas? Então, por exemplo, não modificáveis seriam a idade. Você não pode modificar a sua idade. O sexo. A gente sabe que alguns tipos de AVC têm predominância no sexo feminino, raça. Também existe uma preponderância da raça em relação ao AVC. E história familiar. Por exemplo, se o seu pai e seu avô tiveram AVC, você não pode mudar essa história. Mas, felizmente, a maioria dos fatores de risco para o AVC são modificáveis. Ou seja, o AVC é uma doença que pode ser prevenida se a pessoa controlar esses fatores de risco. Eles são os principais. Então, tem, por exemplo, a pressão alta, que talvez seja o mais importante de todos eles. E aí, no caso do outro tipo, né, do AVC hemorrágico também. Para os dois. Para os dois tipos, ela é... Ela é mais importante para o AVC hemorrágico, mas é importante para os dois tipos. Diabetes, que é o açúcar elevado, colesterol elevado, a pessoa que não faz atividade física, o sedentarismo, a pessoa que fuma o tabagismo, o consumo de álcool em dose exagerada, uma alimentação inadequada, o estresse. Então, tem vários fatores de risco que, se controlados, a pessoa diminui radicalmente a chance de ela ter um AVC. E é a causa... é o fator que mais gera... é o maior causador de morte no Brasil, né? Isso, para mim, foi uma surpresa. E ele é chamado de vários nomes. Traz para a gente, além do derrame, né, que é um nome bastante popular, quais outras formas? A gente andou ouvindo aí acidente vascular encefálico. Tem outros nomes também para falar de AVC, né? Pois é, assim, tem, na verdade, mais de 30 nomes para chamar o AVC. Então, você vê desde termos como congestão cerebral, isquemia, derrame, AVC, AVE. Os mais conhecidos são AVC, que significa acidente vascular cerebral, e derrame, que o povo conhece muito por esse termo. Eles são os mais conhecidos. Certo. E você falou que, normalmente, ele pode estar também atrelado à idade, mas pode acontecer em qualquer outra fase da vida. Mas, quando ele está atrelado à idade, a partir de qual faixa etária a gente deve começar a se preocupar, começar a levar em consideração isso? Assim, não existe uma idade... a partir dessa idade você tem risco, antes dessa idade você não tem. Então, é um contínuo. À medida que a pessoa vai envelhecendo, vai aumentando o risco. Então, vamos botar, se a gente considerar um indivíduo de 40 e 50, 60 e 70, ele tem um risco maior. 70 e 80 tem um risco maior. Ou seja, o risco vai aumentando gradativamente. Mas não tem um número mágico de falar, olha, a partir de 40 você tem que se prevenir, ou a partir de 50 você tem que prevenir. Não, acho que a prevenção tem que ser feita sempre e não tem um número específico para a idade. E a prevenção, ela está atrelada a essas questões? A placa de gordura, a hipertensão. Fala um pouquinho, como é que é possível a gente se prevenir em relação ao AVC? Assim, a prevenção, se a gente falar quais são as medidas, não é uma tarefa muito difícil. O mais difícil é as pessoas aderirem a longo prazo à prevenção. Então, prevenir o AVC, basta a pessoa ir frequentemente, de tempos em tempos, na verdade, num clínico geral ou num médico de família e controlar as faturas de risco. Isso é tudo. Então, se ela tem a sua pressão medida, se ela tem o colesterol dosado, se ela tem o açúcar dosado, e se além disso, ela começa a mudar o estilo de vida dela, ela começa a ter uma dieta mais adequada, mais rica em vegetais, rica em frutas, pobre em sal, porque o sal está ligado à hipertensão. Se ela começa a fazer exercício três a cinco vezes por semana, mesmo que seja 30 minutos de caminhada, não é tanta coisa assim. Isso diminui drasticamente o risco. Agora, todos nós sabemos que não é tão fácil mudar o estilo de vida. Talvez mudar o estilo de vida não seja mais difícil que tomar um comprimidinho todos os dias pela manhã. Então, a ideia não é difícil, mas na prática a implementação não é tão simples assim. Na verdade, mudar o estilo de vida. Mudar o estilo de vida. Mudar o estilo de vida para poder não correr esse risco, um risco evitável. Agora, muitas vezes o AVC pode dar alguns sinais prévios, antes do acidente vascular em si, antes daquela fase aguda, ele pode dar sinais prévios. Mas isso nos dois casos ou em um caso só? E fala quais são esses sinais. Na verdade, a gente chama esses sinais prévios de um ataque isquêmico transitório. O que é isso? Nada mais é que uma artéria que entope e o organismo sozinho consegue desentupir essa artéria. Então, minutos depois da artéria ficar entupida, o organismo dissolve aquele coágulo e desentope a artéria. Mas isso, então, só no caso do AVC isquêmico. Perfeito. É muito mais comum no caso do AVC isquêmico. É muito raro no caso do AVC amorrasco. E já é um AVC menos comum, digamos assim. O isquêmico é o mais comum. 80% dos casos. Isso, perfeito. Então, é o AVC mais comum, que está em 80% dos casos. Ele normalmente dá alguns sinais antes da sua fase aguda. Pode dar. Vamos botar aqui em torno de um quarto dos casos, 20%, 25% dos casos, as pessoas têm esse sinal de alerta, que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Que são as mesmas manifestações de AVC, que a gente vai comentar já, só que dura duração muito curta. Então, por exemplo, a pessoa perde a força num lado do corpo por 5 minutos. E é importante você estar falando nisso, porque geralmente as pessoas não dão atenção. Ah, eu perdi 5 minutos, passou, estou bom, não tem problema. E pelo contrário, tem problema, porque a pessoa que tem esse ataque isquêmico transitório, ela tem um risco muito maior de fazer um AVC definitivo. E esse risco é maior nas primeiras 24, 48 horas. Então, essa pessoa deve procurar rápido atendimento, para aí sim evitar um AVC. Isso porque o corpo ali, ele conseguiu driblar a situação, mas aquilo vai acontecer de novo. O entupimento vai acontecer de novo. Exatamente, ele conseguiu driblar nesse primeiro coágulo que entupiu a artéria. Mas será que ele vai conseguir driblar no segundo que for para lá? Talvez não. Então, não vale a pena correr esse risco. E quando acontece o AVC, é de muita importância que essa pessoa também seja atendida o quanto antes. Comenta um pouquinho isso, Gabriel. Qual a importância disso para futuras sequelas e até por causa de evitar uma morte também, né? Hoje está bem estabelecido que o atendimento rápido diminui a chance da pessoa ter sequelas no futuro. Primeiro, porque quanto mais rápido, mais rapidamente algumas medidas são tomadas, em termos de controle de pressão, açúcar, etc. E segundo, que existem medicações específicas, no caso do AVC isquêmico, que quando feitas até 4 horas e meia após o início dos sintomas, elas dissolvem o coágulo e abrem a artéria. Mas não é 4 horas e meia após a pessoa chegar no hospital. É 4 horas após o início dos sintomas. Então, por exemplo, se agora você sente uma dormência, começa a contar agora. Você tem que ir para o hospital. O médico de emergência vai te ver. Você vai ter que fazer um exame de tomografia, uma ressonância. Esse neurologista tem que ver. Ou seja, tudo isso tem que ser no máximo em 4 horas e meia. Então, tem que ser muito rápido para ser tratado. E a nossa rede pública de saúde está preparada para isso? Para dar essa resposta tão imediata? Eu acho que nem a rede pública, nem a rede particular. Tem alguns hospitais no estado do Rio que fazem esse tratamento. Vou botar aí talvez no estado todo uma dezena de hospitais. Pensar na população enorme que a gente tem. E o público também... Pensando que esse programa também tem exibição nacional. Se falar de Brasil, a situação deve ser ainda mais crítica. Mais crítica. Mais crítica. E também, no exemplo público, se pegar no estado do Rio, tem uma iniciativa do Corpo de Bombeiros fazendo esse tratamento específico no Hospital Getúlio Vargas. Mas, assim, é muito pouco. São boas iniciativas do bombeiro, dos hospitais particulares, mas é muito pouco para a população. E esses profissionais também têm que estar atentos a isso, né? Eles têm que saber identificar, porque muitas vezes os sinais podem ser confundidos com outros problemas de saúde, né? Então, quanto antes você identificar esses sinais, mais rápido é essa resposta, mais rápida é essa resposta a esse problema, ao AVC. Exatamente. Então, talvez o ideal fosse que, por exemplo, quando você pega um... As pessoas soubessem, ou na verdade, o paciente não tem como saber, mas pelo menos o médico da ambulância, o sistema de ambulância soubesse, olha, nesse e nesse hospitais se trata AVC na fase bem... quando a pessoa tem um problema. Nesse não. Então, elas já levam imediatamente para o hospital que trata. O que acontece hoje em dia, que a gente vê, levam para o hospital que não trata e eles falam, olha, vocês têm tratamento? Temos. Transfere para o outro e quando chega lá... Já passou o tempo de poder dar uma resposta rápida a isso. Então, não tem essa organização nem do sistema público, nem do sistema particular, que é uma pena. Mas isso vem sendo discutido? Há uma esperança de que isso seja... tem uma... enfim, um tratamento melhor na nossa rede de saúde? Por exemplo, você pega exemplos de algumas cidades no sul do país, tem alguns exemplos de Curitiba, tem exemplos até de uma cidade maior, como Porto Alegre, que tanto no sistema público quanto no sistema privado, as ambulâncias já levam o paciente para o hospital que tem o tratamento adequado. Além disso, os profissionais de ambulância já têm um... mesmo não médicos, fazem testes para saber se trata de um AVC ou não. E já liga para o hospital, olha, já estou levando um paciente com AVC. Enfim, isso encurta o tempo, né? Muito, muito tempo. E, doutor, vamos agora especificamente aos sintomas. Você já falou um pouco de passado, mas vamos concentrar aqui nessa... Vamos lá, isso é bem importante. Então, isso é bem importante para que as pessoas saibam identificar, como eu falei lá no início, e possam também já encurtar também esse tempo. O que a pessoa sente, vamos começar por aí, e depois como é que alguém que esteja assistindo pode confirmar se é ou não um AVC? Então, vamos primeiro aos sintomas. O que a pessoa está sentindo no momento de um AVC? Assim, a gente sempre compara com o infarto, né? O infarto é muito fácil das pessoas identificarem que é dor no peito. O AVC não é tão simples assim, não tem um sintoma só. Tem vários sintomas. A gente vai colocar que talvez alguns sintomas sejam mais frequentes e as pessoas possam focar nesses sintomas. Então, o AVC é uma doença que tem início agudo, ou seja, a pessoa não está sete meses passando mal, isso não é um AVC. O AVC começa de repente. Então, se a pessoa, de repente, fica com o lado do corpo fraco, ou se ela acorda com o lado do corpo fraco, por exemplo. Ou se ela acorda com o lado do corpo dormente. Se ela não consegue falar. Ela pensa numa coisa e não consegue falar o que ela pensa. Ou se não consegue entender o que os outros falam. Ou se, de repente, a fala fica enrolada, como se ela estivesse bêbada. Visão dupla. Perda do campo visual. Tudo isso, quando é aparecimento rápido, sugere que a pessoa esteja tendo um AVC. E se eu estiver presenciando isso, como é que eu posso confirmar? Porque tem alguns sinais de uma escala, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso também. Isso. Existem várias escalas feitas para a população, para paramédicos tentarem identificar se aquilo é um AVC ou não. Algumas são mais complexas, outras são mais simples. O que tem sido muito usado nos Estados Unidos, porque é mais simples, é uma escala desenvolvida na cidade de Cincinnati. Então, é chamada de escala de Cincinnati. e são só três itens, então é bem fácil de gravar e consiste em testar basicamente a força, que está alterada em 80% dos casos. Então, talvez um dos principais sintomas para as pessoas gravarem é alteração de força rápida, é muito sugestivo de AVC. Então, o que a escala pede para você fazer? Pede para a pessoa levantar os braços, botar os dois braços para frente e se um braço começa a cair, isso é um sinal que ela tem uma fraqueza desse lado do corpo. Pede para ela mostrar um sorriso ou mostrar os dentes e se a boca desvia de um lado e no outro não desvia, porque esse lado que não desvia está fraco e pede para ela falar uma frase. Então, essa frase é variada, mas, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma e ver se a pessoa estiver presente, existe uma chance importante que essa pessoa esteja tendo um AVC e ela deve ser levada para o hospital. aí vem e pergunta, e se não for AVC? Não tem problema, ela vai para o hospital, diz, não tem AVC e ela é liberada. A mesma coisa que a pessoa que tem dor no peito. Se não for infarto, não tem problema, o correto é levar para o hospital e depois no hospital ela é liberada. Claro, que aí você vai estar dando a chance a essa pessoa dela poder ter um tratamento urgente ali, rápido e que possa evitar sequelas futuras ou até, no caso, identificar outros problemas. Doutor, vou parar um pouquinho porque a gente vai para o intervalo rápido, mas voltamos já, já, vocês vão conhecer a história de uma filha que cuida do pai há oito anos, ele teve um AVC há oito anos, daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta conversando hoje sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, também conhecido como derrame. E o neurologista Gabriel de Freitas é quem está conversando aqui comigo. Gabriel, a gente falou sobre os dois tipos de AVC, sobre os sinais e também já falamos sobre o socorro rápido. Agora vamos falar o que acontece depois do AVC, queria concentrar essa nossa conversa, desse nosso bloco agora sobre esse tema. Depois do AVC, quais são as sequelas, qual a extensão das sequelas que podem acontecer? Pode não acontecer nada, como você já ressaltou, mas o que pode acontecer também? Então a pessoa pode ficar com sequelas e na verdade é comum que isso aconteça. Então a gente pega que em torno de 20% dos pacientes, a 30% tem sequelas e mais 20% tem sequelas que impedem que eles façam atividades do dia a dia, ou seja, a pessoa não consegue mais comer sozinha, não consegue tomar banho sozinha, ou seja, ela fica dependente de outras. Daí esse dado de que é a principal causa de incapacidade no mundo todo, né? Exatamente, é a maior causa de incapacidade em todo mundo porque um percentual tem sequelas e um outro percentual tem sequelas e fica dependente de terceiros. E as sequelas têm muito a ver com os sintomas iniciais. Então, por exemplo, o paciente, aquilo que a gente falou, o paciente pode ficar com sequela com uma alteração da força de todo lado direito. Então ele não consegue mais movimentar o lado direito do corpo e ele não consegue andar, ele não consegue comer porque ele não mexe o braço direito. Então essa é uma sequela. E é sempre concentrado em um lado do corpo? Geralmente é concentrado em um lado do corpo. Pode acontecer dos dois lados, em alguns casos de vez que você acomete os dois lados, mas geralmente é uma metade do corpo. Isso tem a ver com a área do cérebro que é afetada? Perfeito. Então, por exemplo, você tem um AVC no lado esquerdo do cérebro, o lado direito fica paralisado. E você vê o lado direito do cérebro e o lado esquerdo fica paralisado. E não tem uma predominância assim de lado? Isso é aleatório? Não, não tem predominância de lado. Pode acontecer dos dois lados, não é mais comum de um do que do outro, nada disso? Não, é mais ou menos igual dos dois lados. Então você pode ficar com um lado paralisado do corpo? Um lado dormente ou sem sensibilidade, a pessoa não nota que está sendo tocada. A pessoa pode ter um problema de linguagem, no qual ela fica com uma sequela no qual ela não consegue falar, ela consegue entender o que os outros falam e às vezes não consegue falar ou não consegue entender o que os outros falam. Então, a gente está conversando aqui, é como se estivesse falando, não consigo entender o que você fala. Ou pode perder metade do campo visual. Então, ela, como se estivesse olhando para a frente, só enxergasse essa parte daqui, aqui ela não enxerga nada. Isso é um problema principalmente para conduzir veículos. A pessoa não pode conduzir, ela perde metade do campo visual. E ela pode ter problemas cognitivos também. Ou seja, ela pode ter dificuldade em compreender coisas, realizar tarefas. Então, ela pode ter uma alteração do desempenho, porque ela não está, do ponto de vista intelectual, de funcionamento do cérebro, ela pode ficar mais lenta, ela pode não entender as coisas. Então, ela pode ficar também com sequelas cognitivas. Isso, sem dúvida, traz uma série de limitações para o dia a dia, né? A gente vai ouvir agora a história da Yasmini. Há quase nove anos, o pai dela sofreu um AVC. Ela vai contar como é que é essa experiência hoje de conviver ao lado do pai. Meu pai teve um AVC isquêmico bem importante em 2003. Vai fazer nove anos agora. E na época que ele teve o AVC, os prognósticos foram os piores possíveis. Foi dito para a gente que ele ficaria vegetal, que ele nunca mais andaria, que ele ia usar fralda o resto da vida. Mas imediatamente, em seguida, dois meses depois, quando ele voltou para casa, ele já demonstrou que ele não ia aceitar muito esse prognóstico, não. Ele chegou em casa arrancando as fraldas, virou para a gente e falou assim, não. Ele falava pouquíssimas palavras, mas ele conseguia falar as que ele precisava. Como ele teve um AVC do lado esquerdo do cérebro, a área da fala ficou muito impactada. Mas na hora de cantar, acho que a região é diferente. Então ele canta Beatles, a gente coloca os artistas que ele gosta. Desde o hospital, ele já se emociona, ele canta junto. Um dos grandes desafios, acho que o principal, é a dificuldade de deambulação. A capacidade desse paciente, do meu pai, no caso de circular de um lugar ao outro, sem depender da ajuda de alguém. Então hoje, a gente, depois de nove anos, conseguiu organizar a vida do meu pai para que ele diariamente vá para o mesmo prédio. E nesse prédio, ele faz fisioterapia e fonoaudiologia todos os dias. Bom, acho que depois de todos esses desafios, todos esses anos acompanhando o meu pai, e o que fica, para mim, é a necessidade que se tem de se readaptar, de aprender com essas dificuldades que vieram e cada vez mais valorizar os pequenos momentos e os grandes avanços que o meu pai tem. Então, a minha forma de olhar a vida mudou bastante com a forma que ele olha a vida dele. Então, cada passo que ele dá com mais firmeza, para ele, é uma grande evolução. O meu pai, uma vez, eu perguntei para ele se ele era feliz, mesmo com todas as sequelas do AVC, da vida dele ter mudado tanto, ele falou assim, com certeza, ele ama a vida, ele gosta de cada dia. E, para mim, isso é um grande aprendizado, é gostar da vida pelo simples fato de estar vivo, que eu acho que é o que fica depois do AVC, quando se sabe viver, né? Eu acho que meu pai sabe viver. Aí, né, tendo esse cuidado, essa atenção familiar, que também é muito importante, né, Gabriel? Você pode ver uma evolução desse paciente também. Sim, você vê que a atenção familiar é fundamental. Como é que ele ia fazer tudo isso, fonoterapia, fisioterapia, sozinho, sem o apoio da família. Então, é fundamental que tenha esse apoio familiar. E, por outro lado, uma sobrecarga emocional muito grande para a família. Então, além do paciente ficar deprimido, é muito comum que a gente observe, em alguns momentos, que a família fica muito debilitada por causa de uma doença numa pessoa querida da família. E, sendo uma doença que pode gerar uma incapacidade, realmente você tem que estar ali sempre junto, né? Tem que ter profissionais juntos. Isso também, muitas vezes, significa ter dinheiro, ter uma estrutura. Então, a sobrecarga emocional é grande, o custo é muito grande. Imagina, aí ela falou, ele não conseguia andar. Então, tudo tem que ter alguém para levá-lo. Levá-lo para o banheiro, levá-lo para dormir, levá-lo para a toalete, tomar banho, etc. Então, isso é muito difícil, isso é muito caro, na verdade. E esses profissionais também, né? Fala um pouquinho desses profissionais envolvidos nessa reabilitação. Ela citou dois, a fisioterapia e a fonoaudiologia. São os principais? São os principais, assim. Então, o AVC, quando a pessoa tem o AVC, o tratamento dela deve ser multidisciplinar, não é com um médico só, com uma equipe de profissionais. Então, a fonoaudiologia é mais para tentar voltar à linguagem, ou quando a pessoa tem dificuldade de deglutir, que isso pode acontecer, para ter que ela faça melhor a deglutição de alimentos, para evitar que alimentos passem por pulmão em caso de pneumonia. Então, são essas grandes indicações da fonoaudiologia. E a fisioterapia, para tentar restabelecer a força, que o paciente melhore do déficit de força que ele tem. Existem outros profissionais, como terapia ocupacional, mas eu botaria que os principais na reabilitação são esses dois. E é lógico que, além disso, o paciente deve ter um médico para controlar os fatores de risco, porque, senão, ele faz um AVC e aí ele tem toda essa estrutura de reabilitação, com físio, fono, e se ele não tratar os fatores de risco, daqui a pouco ele pode ter outro. É possível ter outros eventos de AVC? Sim, a pessoa pode ter cinco, seis AVCs. E cada um que vai acontecendo... Isso porque os riscos não foram, digamos, controlados, então ela pode repetir esse evento. No caso, tem que atacar mesmo essa questão dos riscos, que gerou o primeiro AVC, né? Exatamente. A pessoa que teve um AVC, ela continua com risco muito elevado. E se os fatores de risco não forem tratados, o que a gente vê na prática é um outro AVC, até a pessoa ficar com o quadro que a gente chama de uma demência, por tantos AVCs que ela fez. E como é que é essa reabilitação na rede pública também? Existe um programa específico para lidar com isso? Ele está sendo projetado, pensado? Existe alguma pontinha de esperança aí para quem não tem como mudar essa estrutura toda para um familiar? Sim. Existem projetos isolados, assim, que... Alguns projetos que são muito bons, mas tanto, novamente, tanto na iniciativa pública quanto particular, mas eu acho que os dois são muito carentes. Ou seja, você vê projetos pontuais. Então, talvez um projeto pontual que a gente possa dar um exemplo é a Rede Sara Kubitschek. A Rede Sara Kubitschek é muito boa na reabilitação. Agora, quantos Saras tem no Brasil? No Rio tem um Sara. Será que a gente consegue vaga para todos os pacientes com AVC na Rede Sara? Infelizmente, é muito pequena a estrutura de reabilitação para a doença que mais incapacita pessoas no país. É, porque parece que fica distante, né? Exatamente. Você tem um dado de que é uma doença que mais incapacita e que mais mata, né? E, ao mesmo tempo, você não tem uma resposta a isso, ou pelo menos é uma resposta mínima. Você não tem nenhum programa nacional. Exatamente. É estranho. Se fosse uma doença rara, você tem uma instituição de um estado todo, tudo bem. Mas é a doença que mais mata e é a que mais incapacita pessoas no país. Então, nitidamente, a gente precisa de mais estruturas montadas para as pessoas poderem ter esse suporte. E a gente percebe que ele teve grandes avanços, né? Ela falou de como ele chegou e como ele é hoje. Então, é possível, Gabriel? É possível voltar a ter qualidade de vida? É possível ter vida após o AVC também? Sim, com certeza. Com certeza. Mesmo que a pessoa fique com sequelas, existe todo um trabalho que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida para essa pessoa. Então, se por acaso essa pessoa está deprimida, deve ser tratada depressão com medicamentos, com psicoterapia ou com os dois. Existem trabalhos que tentam colocar a pessoa mais independente. Ou seja, mesmo que ela tenha uma limitação de metade do corpo, ela aprende com outro lado a fazer atividades que ela não faria. Então, por exemplo, talheres especiais. Tudo isso para que a pessoa volte à ideia, tentar colocar a pessoa mais independente possível. Porque isso para o ser humano é muito importante, não ficar dependente de outras pessoas. Então, é possível. As pessoas comumente melhoram após o AVC. Quanto mais jovem, mais melhora. Depende de outros fatores também, como o suporte da família, como o estado de humor, vontade da pessoa, etc. E aí, é possível, de repente, continuar gostando da vida, como é o caso do pai da Yasmin. Está certo, Gabriel. Obrigada. A gente chegou ao fim desse programa. Vamos esperar e vamos torcer para que as respostas ao AVC sejam tão grandes quanto o número de pessoas que ela acaba limitando a vida. Enfim, que a gente possa ter essa resposta mais forte futuramente em relação ao AVC. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de trazer um tema tão importante no programa. Obrigado. Hoje a gente falou sobre o AVC, mas no próximo programa o tema pode ser indicado por você. Mande sua sugestão para o ligado, arroba canalsaude.fiocruz.br Ou então ligue para o 0800-701-8122 E no site, canalsaude.fiocruz.br, você pode assistir a programas que já foram exibidos e também assistir toda a nossa programação. Eu te espero no próximo programa, para a gente ficar cada vez mais ligado na sua saúde. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri